Essa Dilma, ela é louca, ela faz coisa absurda Essa Dilma, ela é louca, ela faz coisa absurda É o Brasil assediando a Copa e o estádio usando verba pública A música que me inspira lá, tentar nunca desistir Ter fé por fácil, não é, nem vai ser Sonhar, nunca desistir Não vou, não vou Ter fé, o espaço não é, nem vai ser Tentar, até se esgotar suas forças Seja eu tenho, eu quero dividir Ostentar por esperança, levar em um monte de ser Me dá um abraço, me dá um abraço Você fala muito bem, meu filho, desse negócio de ostentar E você acha que nós não temos o direito de nós ostentar o que nós ganhamos? Eu acho que tem Então deixa a gente ganhar, porque a gente fica metendo para nós Ah, tem que ganhar e ostentar mesmo Votou? Depois que votou vai ficar se lamentando? Pois é, eu queria aproveitar esse momento Já pensou a possibilidade? Caralho, eu vou ficar milionário, moleque Eu queria aproveitar o seu carinho com as pessoas do funk O menino novo aí E pedir para aduar mais Dilma Não, não, pedir para que na próxima eleição, você sabe que ela não pode mais vir candidato O candidato sou eu Mas vai vir você Peça, peça, peça voto para eu Todos vocês, bota uma música triste Porque estamos tristes Porque Lula precisa voltar Para a cadeia, seu ordinário Assim não vale, assim não vale Mas não combinei com você Galera do Espírito Santo, isso foi só uma brincadeira Todo mundo sabe Todo mundo gosta da Dilma Ela é a presidente que todo mundo ama Então a gente está só A gente está só brincando Eu mesmo, eu gosto dela Ela nunca fez nada para mim Pô, então Vamos votar Vamos votar para a Dilma Beija ou não beija Beija, beija Beija ou não beija Beija, beija Beija ou não beija Beija, beija Porque eu te quero E talvez eu vá beijar você Droxa Doeu, hein? 50 tons de cinza Todo respeito Eu assisto muito Pânico na Band Mas vocês estão mais engraçados de Lula e Dilma Chupa Chupa, carinho